E aí, agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer quatro correntes, terminando essas quatro correntes, a gente vai vir aqui desse outro lado, aqui, nesse pezinho aqui, né, do ponto. Aqui a gente faz um ponto baixo, viro aqui pro outro lado, pode virar só essa partezinha aqui, viro aqui pro outro lado, faço aqui um ponto baixo, duas correntes e sete pontos altos. Todos aqui dentro desse espaço de correntinhas que a gente trabalhou agora. Terminando aqui esses sete pontos altos, a gente vai fazer duas correntes, ponto baixo, aqui dentro desse mesmo espaço. E aí, vou virar aqui pro outro lado, faço quatro correntes, vou pular aqui esse primeiro ponto alto. No próximo, eu vou pegar essas duas laçadinhas aqui, de trás aqui do ponto, só essas duas laçadas, a agulha não aparece aqui na parte da frente. Pega só a alça de trás do ponto, aqui a gente puxa o fio e tira tudo da agulha. Fizemos aqui um ponto baixo, agora a gente vai fazer três correntes, vou pular aqui três pontos altos. Então, eu pulo aqui um, dois, três. No próximo, eu vou pegar novamente essas duas alcinhas aqui de trás do ponto. Entro aqui, e vou fazer aqui um ponto baixo novamente. Faço três correntes, mais uma vez. E aí, vou virar aqui na base, dentro aqui desse espacinho de correntes e vou fazer um ponto baixo novamente. Vou virar pro outro lado. E vou trabalhar agora nessas alças aqui, de três correntes que a gente acabou de fazer aqui na parte de trás da nossa peça, da nossa florzinha aqui. Então, eu vou entrar aqui nessa primeira alça fazendo um ponto baixo, faço duas correntinhas e cinco pontos altos aqui dentro desse primeiro espacinho aqui. Terminei aqui os cinco pontos altos, eu vou fazer duas correntes e ponto baixo aqui nesse mesmo lugar. Formei aqui essa primeira pétala, vou então formar a próxima, entrando aqui no próximo espacinho de três correntes e fazendo aqui mais uma vez. Ponto baixo, duas correntes, cinco pontos altos aqui dentro. Terminando os cinco pontos altos, a gente faz duas correntes e ponto baixo aqui no mesmo lugar. Vou então pra próxima alça de correntes e vou fazer a mesma coisa. Ponto baixo, duas correntes e cinco pontos altos aqui dentro. Terminei de fazer os cinco pontos altos, eu vou fazer duas correntes e ponto baixo aqui no mesmo lugar, aqui nesse espacinho de três correntes de base. Aqui a gente finalizou a nossa florzinha.